Agora em teoria a gente tem mais chance de passar essa bagaça Vamos até usar essa bagaça aqui Que é pra ficar bolado Os caras que apelam a gente tem que apelar também E aí, eu vou agarrar ele aí, mano Não ajudou muito não, mas ta bom Agora eu tutuio amigo Uau 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 Pulo Uau 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 Vamos lá. Vamos lá. O jogo da paciência aqui. Esses dois ficam muito perto e não dá para bater, porque não tem abertura. Vamos lá, João. Outro João. Boa noite. 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 Vamos lá. Beleza, um foi. Vou lembrar seus ataques agora. Eu sei que com que você gira a espada é muito bom. É isso daí. Vou lembrar seus ataques agora. Vou lembrar seus ataques agora. Vou lembrar seus ataques agora. Ai meu deus. O tamanho do rabo desse bicho cara. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Lide com isso! Apenas lide com isso! Caiu meu set inteiro dos bichos? Não sei se esta aqui ainda Eu não posso invocar o meu mímico para me ajudar nessa briga aqui Esse aqui parece mago Oxi O Nemesis Meu Aquele vocal mímico Acho que não vai deixar em vocal mímico aqui Então vamos lá Vou começar pelo meu clone Vem cá clone Aqui vem um novo challenger Olha Olha Começou Começou Acabou de para dar gelinho Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como foi? Ah, qual que eu quero agora? Esse aqui parece que tá usando o que? Espadão Esse aqui parece ser spellcaster Eu acho que eu vou, eu acredito mais no spellcaster Vem cá Vamos lá Bom, veio Eu dei qualquer um, esse negócio é ridículo Ah, tem mais um Vamos lá, poggers, poggers Ah, esse parece mais pancada, hein? Eita fé, morreu Ah, me deu um tapa, mano Eu fui de base Melhor sempre que foi pro final Nossa, velho Morri Nossa, ainda bem que bagulho foi lá na lua, velho Não, não, eu tô preso Dá pra invadir os outros sim, velho Patético 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 T de patético E aí, maluco, dá meu anel, hein? Aê, isso aí que eu queria Vamos lá O que você tem pra mim aí, jogo? Ah, aqui tem a estátua Lá está ele O espírito ancestral nobre Boa tarde, meu nobre Não, esse aí seu amiguinho também fazia O que você tem a estátua Deixa eu morrer Dá pra usar o servo aqui Da pra usar o servo aqui Ah, dá pra usar o servo aqui Ah, tá Ah Ah Tchau. Ah, o bicho se curando inteiro. Caralho, velho. Ok, o bicho se curando inteiro. Vamos ver, vamos ver. Ai... Valeu. E aí, Fulte, boa noite. Vem até aqui para não ter que ir até aí. Vem até aqui para não ter que ir até aí, vai. Pula, pula, pula... Ei... Ai, caralho. Tá, ele se cura pegando essesứ's que ele voca por isso. Tô tentando entender ainda Pelo visto é isso Os espíritos some de vez em quando Só pra bater nesses inimigos? Só tem que ser alto Ah, aí é foda Vai, vai, vai É, é, é só que vou pegar O que está acontecendo? O bicho virou bípede! O bicho virou bípede! É foda! Deixa eu acertar a esquerda e segurar de novo Para de atordoar, desgraça! Para de atordoar, desgraça! Já errei tanto de perder até o time da parada Para de atordoar, desgraça! Você pode dar falta de liberdade Agora, você pode dar falta de poder Para de atordoar, desgraça! Quando! Para de atordoar, desgraça! Cumulado! Puxa! Essa é a pessoa gigante do truque no boss? Ok, só para saber mesmo Olá amigo, tudo bem? Não consigo te bater, só colizando horrível Acho que era muito desmatado você muito antes Acho que parece Eu estou aqui descendo o cacete Você não morreu, tenho certeza que não morreu Morreu? Era só isso? Não tem como não ser aqui É a maior cachoeira que eu já vi nesse lugar Vamos lá ver qual é Acho que estou vendo ela ali já Não tem como não Não tem como não Não tem como não Pode sopar essa merda ai Deu medo sim Caralho que medo não é esse? Deu muito mais dano que eu estava embaixo da fumaça Conferecimento, colisões Meu Deus cara, não é o seu Não existe colisão esse bicho Só tem colisão na bunda dele Chegou outra ainda? Eu falei, dar um bicho com colisão ruim é difícil Meu Deus Não existe colisão? 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 Vai se foder, gaga, vai se foder Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foda-se, dá um kit pool na sua cara aí, desgraçado Caramba, aquele bicho chato Na moral, muito ruim essa luta aqui Eu também sei fazer isso, amigo Estamos alinhados, igual o Titanic Só não vou cantar a música que tem copyright, né? Vai ser a punha da deveras Caralho, velho, eu tomei a punha ainda, velho Se não tiver, eu vou ficar levemente triste Ah, tá aqui, beleza Não desista, isso aí, porra É, só que eu queria, é, eu vou acabar morrendo de qualquer jeito Mas preciso recuperar mais negócio Vamos lá, amigos Pela foto aqui, o bicho é grande, velho É E não dá pra usar o cavalo aqui Caraca Ok, boa tarde, senhor, tá bem? Bom dia, eu cheguei, mano, calma aí Tô chegando Já vejo que temos um boss mais maravilhoso que ele não tem aqui Não consigo ver nada Ah, esses lasers demoram pra vir pra sair, beleza Vamos aprendendo Rabada Tá batendo no rabo dele? Rabada Não dá pra batendo no rabo dele? Zero colisão, ok Nessa cara Damn, boy O que tá acontecendo aí? Agora foi Eu consigo bater em você, velho A cara dá mais dano Nossa, é muito aftershock, velho Parece que eu tô jogando com o Earth Shaker do Dota Estuda vagabundo E caralho, nem vi ele Caralho, nem vi onde ele foi, velho Fatality Bom, chegamos no boss Se eu vou matar ele, é outros 500 agora Mas vou tentar bater até umas horas aí Uma hora, mais ou menos Ah, só queria trocar minhas magias, velho Pelo menos é de buff ali Mas tá bom, velho Vamos lá, round 2 Hoje não Hoje não E aí Eu vou dar um pouco de choque Assalto É 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 Ai, faz o doido Ai, que que é isso? Ai, que pariu É o boss É o boss Travou Ah, travou Segura embaixo dele Ai, que dano Ah, foi bom isso daí Acho que é possível Acho que nem vou invocar o meme Estou segurando para não invocar o meme Esse daqui não tem como esquivar o meme E aí Tchau, tchau. 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 Vamos ao segundo da fase. Tchau. 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 para a diversão tiramos nada de dano tiramos tiramos nada tiramos nada tiramos da Achei Achei Deixa tomar isso tudo que eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?